Andréia, eu não estou reconhecendo sua filha, Andréia. Por que ela está desse jeito? Mas, João, eu não concordo com o que a Ana fez. Mas, pelo amor de Deus, a Júlia também não maneirou nem um pouco. E fora que a Júlia tratou ela mal assim há muito tempo. E assim, a Ana foi uma válvula de escape. Não concordo com o que ela fez, mas... E agora? E agora? E agora? Você pode me passar o dinheiro? Hã? Eu? Eu não tenho. Não. Você vai ter que pagar a Ana. Oi, Ana. Ana Luísa. Agora eu quero que a senhora sente aqui para a gente conversar. Que feio, viu, Ana? Que feio. Que feia a sua atitude. E agora? Como é que vai fazer? Você acha que ela também tem dinheiro para comprar um forno de fora? Eu tenho. Você está achando que eu estou lisa? Não. Cadê ela? Ela tem dinheiro mesmo? Ela tem dinheiro? Se ela tiver dinheiro, eu vou ficar com cara de trouxa. Ela tem dinheiro mesmo? Aonde? Como você é? Aonde? Você está achando que eu estou lisa? Tá. Pega o celular para a mão. Misericórdia. Misericórdia, Ana. Pelo amor de Deus. Isso aqui não compra nem uma capa. Nem uma capa de um celular. Ele está longe ainda. Não fala assim do meu dinheiro. Ana, agora é sério. Vem cá. Ana, vem cá. É sério, Ana. Olha. Eu entendo... Senta aí. Fica olhando para mim. Fica olhando para mim. Eu entendo que você está chateada e realmente a Julia é complicada. Mas ela sempre me bate. Ela sempre faz um monte de coisas comigo. E eu sempre fico calada no meu canto. É só que você perdeu o controle. Ana, sabe por quê? Porque agora esse problema envolve... Imagina se a Julia vai lá e conta com a mãe dela. Imagina a briga que não vai dar. E ela... Você com a mãe dela. E o pior é que as duas são super amigas, não é, mãe? Eu e a mãe da Julia já conversamos bastante. Sabe? Porque eu dou umas orientações para a mãe da Julia, sabe? Eu falo assim, olha... Porque eu trato a Julia como filha. Pois é. Mas... Meu Deus do céu. Ana, e agora? João, faz o seguinte. Você tem... Quer saber? Eu vou pegar dinheiro do meu porquinho, tá bom? O quê? Aonde que está esse porquinho? Em cima do teu guarda-roupa. Em cima do meu guarda-roupa. Ana, mas ela não vai ter dinheiro para comprar um celular, entendeu? Só é caro. Eu tenho faz mais de três anos esse porquinho. E ele nunca quebrou. E então eu tenho dinheiro suficiente para comprar mais ou menos um celular bom para ela, que não seja esse. Tipo... Um iPhone 11. Ah, para. Mãe, eu tenho mais de três anos. Esse cofre... Olha, vamos fazer o seguinte, então... Olha, só um pouquinho. Eu não sei aonde que está. Eu sei aonde que está. Olha, vamos fazer o seguinte. A gente pega esse dinheiro que ela tem no porquinho. Sim. E eu ajudo. Depois você me paga a diferença. Sim. Tá bom? Sim. Sim. É melhor? Sim. É melhor evitar problemas, né? Eu ajudo a minha filha aqui. Hã? Você está louca, menina? Ajuda ela. Ela está meio queimada em cima. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. A gente pega e vai comprar um celular novo para ela, ok? Ok. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, que confusão. Eu só queria passar um tempo com a Ana Luiza. Mas eu confesso. Além da Júlia provocar ela o tempo todo, a Ana Luiza está diferente. Ela não está normal. Ela não está tratando a gente bem. Ela não está tratando a mãe própria dela bem. Quem dirá? Os amigos e eu. Bom, olha... Não adianta. A Ana Luiza e a Andrea não têm condição de dar um celular novo para ela. A Ana quebrou o porquinho dela e tinha sabe quanto? R$30,00, ok? R$30,00. Aproveitando essa situação, eu já vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer para os outros. A Júlia tinha um celular que era o A4S. E parece que ele custa R$600,00. A Júlia também é uma menina humilde de uma família humilde. Eu vou comprar um iPhone para ela. Sim, eu vou comprar um iPhone para ela. Não vai ser novo. Não vai ser de última geração. Mas vai ser um iPhone usado. Um iPhone reportado no radar à frente. Eu vou ver o que tem na loja. Mas já que aconteceu toda essa confusão, para evitar um problema maior depois de processo... De mãe e pai dela começarem a brigar com a mãe da minha, eu já vou dar um presente melhor. E também aproveitar para fazer um pouco bem. Quem sabe a Júlia perceba que o amor é bom. De alguma forma eu vou estar retribuindo o que ela fez com o amor. Talvez ela aprenda uma lição com isso. Mas enfim, eu quero pedir para todo mundo que ainda não é inscrito no canal, se inscrever agora. E também me siga no Instagram, é o João Caetano. Que está chegando a 2.6 milhões lá. Então me segue e deixa o like nesse vídeo. Ok? Para me ajudar. Ok, eu vou gastar um dinheiro. Bastante. Opa, meu irmão, chega aí. Eu preciso muito da sua ajuda, cara. Você não tem noção do que aconteceu. Quebrou um celular de uma menina e agora eu preciso arrumar um celular urgente, senão vai dar um BO para mim. Eu preciso saber o que você tem de usado para me salvar. Eu não estou podendo gastar muito dinheiro, não. Eu tenho um iPhone 11, eu tenho um iPhone XL, eu tenho um iPhone X, XS... Me traz o iPhone 11 e o XS. Nossa, galera, ainda bem que eu tenho esse amigo aqui que ele sempre me salva. Inclusive um iPhone 15, eu comprei com ele há 20 dias. Por isso eu estou falando que eu não estou podendo gastar muito dinheiro. Porque eu acabei de comprar o 15 para mim. Olha esse aqui então. Graças a Deus, gente. Deu tudo certo. Vocês não sabem, a mãe da Júlia é um pouco para fazer um barraco e quebrar tudo. Essa caixa é para o chuveiro. Pronto, o iPhone comprado. Será que ela vai gostar, Paulinho? Claro que vai. Como é que ela não gosta? Uma criança com um iPhone 11, 10? 11. Você é louco? É hora de fazer a surpresa. Então... É que elas são crianças, né? Me diz, Lani. Gente do céu. Olha, eu realmente peço desculpas. A mãe da Júlia está extremamente nervosa. Eu estava falando em questão de processo. Eu sabia que isso ia dar ruim. Mas eu acho que depois de um celular novo vai ter que se resolver. Vão ficar em paz e principalmente que as duas fiquem amigas. Não é só sobre material pelo celular quebrado. Uma amizade vale muito mais do que um telefone. Vocês concordam comigo ou não? Eu pedi muito. Pede para a Júlia vir aqui, tá? Pede para ela vir aqui. Pede para ela descer, tá? É... Porque eu realmente... Eu preciso conversar com ela, tá? Uhum. 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 Tá. Meu Deus. Muito obrigada, tá? Pede para ela descer. Tchau. Meu Deus, Andréia. Pelo jeito ela estava metendo a boca em você, né? Tem coisas... Que palavras doem mais do que você xingar. É... Ela estava com raiva? Nossa. A Júlia está muito chateada. Ah, mas eu entendo também, né, Andréia? Eu entendo. Eu entendo. Tipo, apesar da Júlia viver provocando a Ana, a Ana passou os limites. Eu sei. É uma coisa financeira, né? Sim. E será que a Júlia tem uma condição de comprar o telefone? Essa é a questão. Esse celular a Júlia ganhou da mãe dela há alguns meses atrás. Ou seja, esse celular eu acho que ainda estava sendo pago. Hum. Eu acho. Não sei. Caramba, então faz isso que ela deve estar bem brava, né? Sim. Mas bom, vai se resolver agora. Vai se resolver. Foi o que eu falei para o pessoal de casa. Sim. O mais importante na verdade é a amizade das duas. É a amizade das duas. Ai meu Deus do céu. Agora ferrou. Vai. Oi, Júlia. Oi. Tudo bem? Não. Não está nada. Eu sei. Você está melhor? Não. Vem cá, minha filha. Entra aqui para a gente conversar um pouquinho. Vem cá. Vem cá. A tua mãe é uma querida, né? Ela é. É uma doce, né? É um doce, né? É um doce. É igual a filha. Vocês são iguais. Senta para a gente conversar um pouquinho. Júlia. É claro que eu vou nos concordar que a Ana passou dos limites, não é? Você acha ainda? Não, eu tenho certeza. É... Eu tenho certeza. Mas... Você não para de... Iritar ela o dia inteiro. Então eu acho que ela está guardando muita coisa há muito tempo. E isso só foi uma forma de descontar. Você viu que ela explodiu. Aperto. Eu saí e tei. Só foi uma brincadeira. Aperto dela pegar no celular, tacar no chão e despedaçar tudo. Como que eu vou ter outro celular? Ué, você compra outro. O que é dinheiro? Outra mãe te dá? Ah, sim. Vai ganhar dinheiro de onde? Ai, meu Deus do céu. Mas... Cadê o celular? Está aqui ou está lá em cima? Está na minha casa. É porque... Nem quebrou tanto assim, né? Não quebrou? O João está todo despedaçado. A tela está quebrada. A tela saiu. A capa dele está toda despedaçada lá no meio da mesa. Ah... Eu achei que só tinha trincado a tela. Ah, sim. Só trincado. Meu filho, a tela quebrou de vez. Não dá para mexer. Então... Assim, eu acho que... Eu acho que a gente tem que conversar com a Ana. Pode ser? Eu não quero olhar na cabeça da Ana. Por favor. É melhor. Confia em mim. Não, pô. Pode. Júlia, sua mãe não vai te dar outro celular. Calma, calma. Eu acho que primeiro você tem que falar algumas palavras, né, Ana? Então... Eu me descontrolei. Entendeu? Desculpa. Eu me arrependi. E... Sua mãe e seu pai não vão te dar outro celular, né? Não. Pois eu, o João e a minha mãe... A gente... Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Mentira. É sério? Uhum. Você está falando sério? Uhum. É sério. Por isso que eu interfonei para o CDC. A Malice que vem, parabéns. Você tinha um telefone de R$600,00. Agora você tem um de mais de R$2.000,00. Olha... Se for, a gente ia ser muito bom. A Ana já partiu seu celular no meio. Obrigada. É, mas o João também ajudou com a minha filha. Obrigada, João. Por nada. Obrigada, Tia André. É muito bom. Deixa ela ver o celular dela, Ana. Olha que coisa mais linda. Pega. Pega isso. Meu Deus do céu. Olha esse telefone, Julia. Um iPhone. Lembra que você falou que queria um iPhone? É um iPhone. Eu escolhi essa capa. Não sei se... É muito lindo. Sabe o que é legal? Julia, esse já tem a câmera 0.5. Olha. Aquela que fica grande e angular. Exato. Gente, eu amei. Essa aqui é para você fazer seus TikToks, seus vídeos. Me perdoe, Julia. Me perdoe. Ai meu Deus. Vocês são grandes amigas. Vocês não tem que parar de brigar. É verdade. Olha, eu vou ser bem sincero. Os meus melhores amigos, gente, eram os que eu mais brigava na infância. É verdade. Bom, talvez essa seja uma fase. É uma relação de amor e ódio. É. Olha, deixa eu ver. Olha. Tem como você criar a sua capa. Que legal. Deixa ela encher, Ana. Deixa ela encher. O celular não trava. Gente, eu amei. Gostou? Muito obrigada. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Que bom. Eu amei essa capa. Vamos deixar elas conversando e mexer no celular, né, André? É. Ensina ela a mexer, Ana. Eu vou aproveitar e pegar meu celular. O celular está na sala. Está lá na sala. Está lá na sala. Olha aqui. Eu acho que o desespero dela foi tão grande. Meu Deus do céu. Bom, deu tudo certo no final, né? Mas, João, mesmo assim... Mesmo com o porquinho... Muito obrigada. Você é uma pessoa incrível. Por nada. Me perdoa, tá? Não. Não é culpa de vocês. Eu fico feliz por poder ajudar. Agora a gente tem uma coisa maior. É. Não se preocupa, viu, André? Muito maior. É.